Então galera, basicamente, as alterações aqui de fora, em cima coloquei esse bagageiro, que é pra ter mais espaço livre, né, lá dentro. Eu botei quase nada lá dentro e coloquei película no vidro de trás, basicamente foi isso. Agora vamos lá dentro. Bom, aqui dentro não mudei muita coisa não. A única coisa que eu fiz aqui na parte da frente foi colocar aquele autorádio que eu já tinha mostrado pra vocês. E tá aí, que é multimídia, GPS, computador, tudo aí. Dá pra me virar bem. Agora, aqui atrás, bora lá. Bom, e aqui atrás é assim ó. Bem-vindos ao meu lar. E também tinha uma camiseta que tá ali. Que feio. Aqui é a parte da bagunça. Tô tivesse um violão só pra... Só pra não sei o que. É... Mala. Ali embaixo tem uma caixinha com algumas arrumações. Aqui é coberta, mas não vai ser necessário. Acho eu. Aqui tem um ventilador. E aqui ó. Uma cama. Foi. Já passei aqui uma noite. Tranquilíssimo. De boas. Sem problema. Aqui a cama tem um colchão. Um colchonetezinho. E um isolante térmico. Mas eu acho que eu vou tirar esse colchonete. Porque o colchão é bem grossinho, fofinho. E eu acho que já tá a mais. Então... Foi bom, mas eu vou experimentar sem esse lindo lençol de bolinhas coloridas. Coloridas. É... Mas eu vou tirar o colchonete que eu acho que foi exagero. Mas... Por enquanto tá assim. Tem aqui uma luz. Eu vou mostrar lá dentro. Pera aí. Bom. Na parte de trás. A gente começa por pôr aqui... Um... Para sol. Deixa ver se consigo montar isso com uma mão só. Vai dar ruim aqui. Pera aí. Voltei. Agora tá assim um pouco mal montado. Mas dá certo. Normalmente. Normalmente eu monto certinho. Fica aqui um para sol. Nas laterais também tem isso aqui pra dar um helps. Minha lanterna de novo. Gosto dela. Hum... A mesinha fica aqui né. Esse saco por norma tá mais pra cá. Que é do cobertor. Mas dá pra abrir facilmente. O sagrado ventilador. Esse aqui ajuda a galera. Eu fiz... Ou eu ponho aqui as vezes. Tipo aqui assim. Ou aqui. Ou no lugar da... Da lanterna. Também dá certo. A mesa. Bom. A geladeira vocês sabem que fica aqui embaixo né. Eu já mostrei pra vocês antes. É. Tá aqui. E coloquei aqui. Um suporte de tablet. Que serve também como uma televisão. Assim tá pra cima. Mas eu puxo o banco do passageiro. E fica certinho. Eu sei que eu tenho ali o autorádio. Mas o tablet não me gasta a bateria do carro né. Então. Não há perigo de eu ficar. Sem bateria. No dia seguinte. Não é legal. Que coloquei também essas... Aqui. As portas estão abertas agora. Porque... De dia tá calor. E é isso. Basicamente. É esse. O meu aconchego. De viagens aventureiras. Espero que vocês tenham gostado e... Vou te falar aqui com vocês né. Eu tô... Vou me vestir. Oi. Voltei. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. O que eu mudaria? Eu trouxe coisas a mais eu acho. Tem algumas coisas no bagageiro né. Que tá aqui. Vai ficar de ponta cabeça eu acho. E... Eu acho que eu trouxe coisas a mais. Algumas coisas eu vou acabar nem usando. Então... Da próxima eu vou tirar algumas coisas. Deixar mais espaço livre. E que mais? Eu acho que eu vou tentar colocar umas cortinas. Fica melhor do que esse lance de parasol. E... Mais fácil também né. Pra... Tudo bem. É facinho colocar aqui no negócio. Mas uma cortina dá sempre mais jeito né. Qualquer coisa eu uso o parasol só na frente. E... Dos lados e atrás. Mais... Cortininha. E fica escurinho. Ninguém me vê. Maravilha. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bora começar as viagens. E... Aproveitar um pouco. Que esses três meses de quarentena me deixou meio pirado. Então é isso aí galera. Fiquem com Deus. E... Fiquem ligados agora. As trips. Deus abençoe. Tchau. Tchau.